Salva, meu irmão, vou dociar lá Seu nome de franca, eu deixo morrer É uma poesia desse meu Como eu quero querer, como eu queria Me apresenta, senti me apresenta Mulher, guerreira A inspiração, vem se vaga, vamos lá A luta, vem se abriu, na areia Atenção, brava, choque Na cana, e no chão, e na ar Uma ponta, eu quero querer Meu menino, eu quero querer Me apresenta, senti me apresenta Me apresenta, senti me apresenta E no chão, e no chão, e na ar Desculpe, saiba, me apresenta Rivei você, meu senão, vem se vaga Eu quero querer, vai, se vaga, vem se vaga Marinha preta, continua Eu quero querer, se vaga, vem se vaga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música